Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone e hoje eu estou aqui com uma novidade para vocês. Nós alugamos um terreno para fazermos vídeos para o canal e hoje nós vamos apresentar para vocês cada cantinho desse terreno e quais são os nossos projetos para cada lugar. Nós vamos mostrar para vocês como ele está agora, para vocês ir acompanhando a mudança que a gente vai fazer nele, uma transformação. Espero que vocês gostem dessa novidade. Então pessoal, esse terreno aqui, o espaço aqui é 1 hectare e 70% desse espaço é composto por uma lavoura de café. O terreno aqui tem aproximadamente 1 hectare de área, só que desse hectare, 70% dele está comprometido com essa lavoura de café. São aproximadamente 3 mil pés de café. Como vocês podem ver, a lavoura está um pouco mal cuidada. No nosso aluguel, essa lavoura está incluída, inclusive a sua produção de café. E durante esses 4 anos de aluguel, essa lavoura está na nossa responsabilidade. Então todos os cuidados necessários somos nós que vamos fazer. Inclusive, a gente já começou o processo de aplicação da palha de café da colheta que foi feita nesse ano. A gente já fez a aplicação e a gente já está preparando o vídeo para mostrar esse processo para vocês. Como vocês podem ver nas imagens, eles estão bem judiados. Então agora que a gente está vindo para cá, que a gente vai estar se dedicando aí aos cuidados do cafezal, para que a gente possa aumentar a produção. Então agora vamos conhecer as outras áreas do terreno. Mais um espaço que será bem aproveitado aqui desse terreno é esse aqui. Apesar da lavoura do café ocupar mais de 70% do nosso espaço, nas beiradas dela tem esses espaços aqui, como esse daqui, que nós vamos utilizar. Esse daqui nós estamos em mente para fazer aqui um plantio de leguminose. Ainda não foi escolhida a espécie, mas certamente nós vamos escolher uma espécie que produza bem neste local, que produza bem aqui no nosso clima. E o espaço, pessoal, esse espaço aqui é bem grande, dá para aproveitar bastante. Eu vou mostrar para vocês agora o que temos aqui já. Temos algumas frutíferas, algumas plantas aqui. Eu quero mostrar para vocês o que já temos aqui para a gente cuidar melhor, complicar algumas técnicas, algumas frutíferas que tem aqui, para que ela possa produzir mais, que ela está um pouco mal cuidada. E bora lá para vocês verem. Esses toquinhos aqui, pessoal, como vocês podem ter visto, tem vários destes toquinhos aqui, que são os pés de café que foram ficando velhos, que a gente arrancou, cortou. E ele, como é muito velho, não vai mais brotar. Então, nós vamos arrancar eles para fazer aqui o nosso plantio. Essa forceira de bananeira aqui, a gente acabou de cortar ela. E nós não vamos descartar, pessoal. Apenas nós vamos arrancar ela daqui e transferir elas para outro local. E essas palhas aqui do chão, que vocês estão vendo, essas folhas de bananeira aqui, elas vão ser picadas e vão ser levadas para a nossa composteira. E ainda falando sobre as bananeiras, pessoal, aqui tem um cacho de banana. Ele está um cachinho bem minguadinho, bem pequenininho. Nós vamos cuidar deste pé com este cacho. Mas também nós vamos aproveitar este umbigo de bananeira aqui para fazer uma receita com umbigo de bananeira. Então, não perca aí os próximos vídeos do nosso canal. E vamos continuar aqui. Aqui tem esta cerca, com esta plantinha aqui. Apesar de ser uma planta bonita, ela é uma planta venenosa. Então, nós vamos retirar ela daqui e refazer esta cerca. Fazer uma coisa aqui bem legal, bem bonita. Procurar colocar aqui cerca viva. Uma cerca viva que a gente também possa aproveitar e desfrutar dela. Eu estava pensando, no caso, colocar aqui mudas de hora para nobres. Que é uma planta bem procurada. É uma planta que faz muito bem para a saúde. E vai ajudar também para deixar o ambiente bem mais bonito. Olha aqui, pessoal. Aqui também tem pés de mandioca. Eu não sei se tem raiz, mas isso vocês também vão acompanhar. Se tiver raiz, a gente vai aproveitar para fazer alguma coisa. Ou para comer mesmo. Ou então, para dar para os animais. Que nós também vamos ter animais. Então, vai ser bem útil aqui. Olha só, pessoal. Como eu falei para vocês que tem vários pés de fruta. Este daqui é um pé de mexerica. E está todo mal cuidado para vocês verem. Tira um esvalinho para vocês verem aqui. Olha só. Está com as folhas todas enrugadas. Toda cheia de fungo. Nós vamos preparar uma calda para aplicar aqui no pé de mexerica. E fazer uma poda nele. Fazer uma adubação. Como vocês estão vendo, ele está bem minguadinho. Tem vários galhos secos aqui. A gente vai cortar. Vamos fazer essa poda. E vocês vão acompanhar o desenvolvimento dele também. Aqui também temos um pé de laranja. Como vocês também podem ver, ele já produz. Como eu falei que a gente vai trabalhar no pé de mexerica. Nós também vamos fazer a mesma coisa aqui no pé de laranja. Nós vamos podar. Fazer uma cova para adubar. Aplicar uma calda nas folhas. Aqui tem muitas folhas que estão estragadas. Tem até mosca branca que eu estou vendo aqui. E tudo isso vai ser mostrado aqui no nosso canal. Então, não perca. Aqui tem mais um pé de laranja. Também está precisando bastante de cuidados. E logo mais aqui à frente, nós temos um pé de limão cravo. Esse pé de limão cravo aqui já foi feito uma poda nele. E também está precisando de cuidado. Vou fazer uma cova aqui embaixo para fazer a adubação nele. E também vamos aplicar uma calda para melhorar a aparência dessas folhas. Esses frutos aqui já estão prontos para serem colhidos. E conforme a necessidade nossa aqui, nós vamos colhendo. Aqui no chão, pessoal, como vocês estão vendo, tem bastante resto de bananeira. E tem bastante mudas. Como eu falei para vocês, elas vão ser aproveitadas. E nós já temos um local para replantá-las. Isso aqui é um pé de bananeira, pessoal, que já está morto. Olha, ele foi atacado pela famosa broca. E aqui, essa raiz dele já está toda apodrecida. E a gente deixou aqui no sol uns dias que nós vamos aproveitar isso aqui para colocar na nossa composteira ao ar livre. Esse processo todo você também vai acompanhar aqui no nosso canal. Olha aqui, gente. Essas daqui são algumas mudas que a gente escolheu. São algumas mudas que estão mais saudáveis. Que será replantada. Como eu já disse para vocês, nós já temos um local definitivo para elas. E logo mais você vai ver onde elas vão ficar. Já aqui do lado, nós temos aqui um pé de uvaia, orvalha, como muitos aí dizem. E essa frutinha aqui é deliciosa. E se eu não me engano, é a primeira vez que esse pézinho vai produzir. Olha aqui, já tem uma florzinha. Olha só, uma florzinha. E aqui, como vocês estão vendo aqui, eu já fiz uma poda aqui embaixo. Vou fazer também uma covinha aqui para mim fazer a adubação orgânica. E como vocês estão vendo, tudo isso aqui vai para a nossa composteira ao ar livre. Depois nós vamos fazer um vídeo especial para ela, tá? Ela vai ser aqui, nesse espaço aqui. Vai ficar a nossa composteira ao ar livre. Nós já colocamos algumas coisas aqui, ó. Os caules dos pés de bananeira que estavam com broca, ó. Vai tudo ser decomposto aqui. Nós vamos colocar várias camadas aqui. Vocês vão ver no decorrer do tempo como é feito. Para vocês também fazerem essa prática aí na casa de vocês. Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu adorei muito. É que aqui nós temos um pé de pitanga. Olha só que lindeza, gente. Está lotado de florzinha. Olha só, pessoal. Uma visão mais geral aqui do terreno para vocês, ó. Eu acabei de apresentar para vocês este lado aqui do terreno, ó. Onde tem o pé de pitanga. E lá na frente, ó, tem um barracão. Bom, pessoal, nós vamos ter muito trabalho. Nós vamos ter muitos vídeos. Espero que vocês acompanhem, que vocês gostem também da transformação que nós vamos fazer neste local. Agora vocês vão ficar com o Daniel, que vai mostrar para vocês o local onde vai ficar os nossos animais. Bom, pessoal, como a Ivone disse, aqui no terreno a gente não vai mexer só com um plantio. A gente pretende também criar alguns animais. Como as galinhas poedeira e de corte e também os porcos. Então agora eu vou mostrar para vocês o local onde vai ser feito o chiqueiro e também o galinheiro. Vamos lá. E a gente tem um barracão que ele está inacabado e um pouco destruído pelo tempo. Mas a gente vai também fazer uma reforma nele. E assim que ele estiver prontinho, a gente também vai mostrar para vocês todos os detalhes. A gente pretende vir morar aqui, mas antes é necessário fazer uma grande reforma nele. Mas em breve vocês vão ver todos os detalhes. Vamos lá para o local do galinheiro. Ele vai medir 8 de comprimento por 3 de largura. E seguindo as regras de criação de galinha, vai acomodar aproximadamente 150 galinhas poedeiras. Nesse local aqui, que a gente vai fazer primeiro, vão ser colocadas as galinhas poedeiras. Mais para frente ali um pouco, a gente vai construir o local onde a gente vai criar os frangos de corte. Vários motivos levaram a gente a escolher esse terreno. Um deles é que é próximo à nossa casa, fica a aproximadamente 3 quilômetros. E um outro motivo também que fez muita diferença na nossa escolha é a água. Esse terreno aqui, ele não tem água corrente, água superficial. Mas aqui na propriedade que inclui a casa do proprietário do terreno, tem um poço artesiano. Com mais de 200 metros de profundidade, que vai fornecer para nós água de muita qualidade. Tanto para o consumo, quanto para os animais. E também, principalmente, para as hortaliças e todas as nossas plantas. Que é uma atividade que consome muita água. Bom pessoal, esse foi apenas o primeiro vídeo aqui do nosso terreno. Espero que vocês tenham gostado de conhecer cada pedacinho do terreno. E convido vocês a acompanhar cada vídeo que será feito aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa apresentação, do nosso novo cantinho. E aqui nós vamos fazer vários projetos. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem. Que também incentive vocês também a morar na roça. A cultivar um pedacinho que você tem aí, mesmo que seja na cidade. E é isso gente. Bye bye. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Deixar o seu comentário. A sua sugestão do que pode ser feito nesse espaço. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.